Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, tá? E nós vamos ver a questão 15 do simulado do Colégio Naval. Ele fala assim, no triângulo isóicilis, ele diz que o lado AB é igual ao lado AC. Fala que o lado AB é igual a AC. E os ângulos B e C valem 30 graus cada um. Traçam-se as alturas BH e CE, tá? Calcular HE, e que é HE, sabendo que BC tem 16 metros. Tá? Então pessoal, antes da gente iniciar aí a explicação, se você não é assinante do canal, assina o canal, deixe o seu e-mail, aqui você não vai se arrepender, tá? Nós vamos ter muita surpresa pra vocês aí, tá legal? Então, assina lá o canal, deixa o e-mail pra gente, tá? Pra que a gente possa entrar em contato com vocês. Bom, é... Olha a responsabilidade, né? O capitão Novais, não posso deixar furo, ele vai assistir esse vídeo na geometria, e ele é feríssimo na geometria, já viu, né? Não posso deixar furo. Então gente, a jogada aqui é a seguinte, vou fazer uma figura provisória aqui, que você tem... Essa figura vai ser só pra auxiliar, gente, tá? Uma figura provisória. Você tem o lado, o ângulo B valendo 30, o ângulo C valendo 30, tá? O lado AB é igual ao lado AC, e você vai fazer o seguinte, se você vai traçar BH, logicamente essa altura vai cair aqui fora, BH, tá? Então vai cair lá fora, e você vai traçar CE, BH e CE. Vamos ver aonde vai cair esse CE. BH a gente já traçou ali, triângulo ABC, falta traçar a altura CE. Vamos dizer que ela vai cair aqui, né? CE. Vamos dizer que a altura vai cair aqui. Tá? Ele quer calcular exatamente essa altura, perdão, essa distância HE. O que é essa distância HE? Beleza? Muito bem. Ó, agora vamos fazer então, uma figura definitiva aqui, pra gente entender o problema com mais clareza, tá? Então aqui, vou traçar o círculo, a circunferência, e vou desenhar o meu triângulo, vou desenhar o meu triângulo, os óis, aqui, ó, meu triângulo, os óis, vai ser esse aqui, B, C, e A. Muito bem. Ora, como, né, como B, é perpendicular, vamos prolongar aqui, né? B, E, não, né? C, E, né? Vamos prolongar aqui, C, E, tá aqui, ó, ângulo de 90, é perpendicular, tá? Da mesma maneira, da mesma maneira, vai acontecer aqui, ó, da mesma forma, vai acontecer aqui, ó, o ângulo de 90 aqui, ó, por quê? Porque BH é altura, então 90 graus aqui, logo, não tem dúvida pra gente, né? Pra gente, não tem dúvida, essa distância BC, que ele dá, 16 metros, tem que ser um diâmetro, tem que ser um diâmetro, e você vai ficar com a seguinte situação, repara, olha como é que o programa vai ficar fácil, quanto vale o ângulo B? Foi dado, triângulo é isósceles, B é 30 graus, se B é 30 graus, ele é um ângulo inscrito, esse ângulo aqui, ó, logo, esse arco é 60 graus, por outro lado, C também é 30, então esse ângulo C aqui, ele também vale o quê? 30 graus, com dois triângulos, retângulos, inscritos ali, então se esse ângulo é 30, esse arco HB, 60 graus, mas peraí gente, 60 graus, não é o lado do hexágono? É, é o lado do hexágono, é o L6, e o L6, ele é igual ao raio do círculo, tá? Se o círculo tem diâmetro 16, o raio é 8, certo? Então, esse segmento CE é 8, e esse segmento HB, é 8 também, é o lado hexágono também, ou se você quiser, é o ângulo oposto, a 30, né, do triângulo em 30, e 60, então a validade da hipotenusa, tá? Ó, 60 com 60, 120, ah, então peraí, 60 com 60, 120, não há dúvida, tá faltando para 180, esse arco HE, vale 60 graus, mas se esse arco HE é 60, essa corda HE, ela também é o lado do hexágono, acabou o problema, HE, é o L6, que é o raio, que vale 8, fechou o problema, tá? Então, pessoal, se ficou claro, se você entendeu direitinho, deixa aquela curtida, e continua dando aquela força, né, para a gente, para o nosso canal, tá bom? um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.